Música Nós vamos conversar com a Camila, P. Se ela fez questão de acusar o Guel como sendo leopardo, ela vai ter que explicar direitinho essa história. Aqui é o estúdio dela, né? Vamos ver se ela tá. A gente devia ter telefonado antes. Eu tenho uma coisa, P. O leopardo não é o Guel. Ai, Leonora, mas com você, cabeça dura. Já te expliquei. Não vou te explicar tudo de novo, né? Você entendeu muito bem. Você tá se fazendo de boba porque você não quer aceitar. P, eu não me conformo com essa história. Você pode não se conformar, mas a história aconteceu. Agora, o que não pode, a gente deixar o nome da escola ser envolvido nesse escândalo. Se a Camila conhece mesmo o pessoal do jornal, ela vai poder ajudar a gente. Penélope, eu não acho que tenha sido certo a Camila armar uma cilada pra prender o Guel. Mas como que não foi? Se esse menino é ladrão. Um ladrão perigoso, Leonora. Penélope, nós ainda vamos acabar brigando por causa desse assunto. Ai, larga a mão de ser cabeça dura. Vai, vamos falar com a Camila. O que você veio fazer aqui, hein? Eu já disse. Eu vim ver se encontrava a Camila. Eu acho melhor a gente acabar com esse jogo. Porque se você quisesse falar com a Camila, você falava com ela na fábrica. Alguma coisa você está querendo aqui, eu quero saber o que é. Tá bom, garotão, é verdade. Eu estou querendo alguma coisa aqui, mas eu me reservo o direito de não lhe contar. Rebeca, eu acho que você não vai me engolhar, porque eu não sou tão idiota assim quanto você pensa. Meu Deus, você vai me obrigar a confessar? Tudo bem, estou ouvindo. Eu descobri que você morava aqui. Eu estou aqui, por sua causa. O que é isso? É verdade. Não se assuste. Foi mais forte do que eu. Desde que eu vi você pela primeira vez, eu fiquei louca por você. Eu sou de casa. Meu Deus, a porta está batendo. É isso que eu encontro aqui. As aparências podem enganar. Aparências? E que aparências, hein, minha senhora? Minha nossa mãe, o roubo. Não é nada do que vocês estão imaginando. Peraí, meu Deus. Olha, eu não tenho nada a ver com essa mulher. Imagina se tivesse em Tadeu. E eu, depois de tudo que houve entre nós, depois de tudo que eu fiz por você. Vocês dois deviam ter vergonha. Você, Rebeca, sempre se disse nossa amiga, agora apronta uma coisa dessas para a Penélope. E você, Tadeu? Depois de tudo que a Penélope enfrentou para ficar com você, você não vale nada. Minhas queridas. Cala a boca. Penélope, você tem que me ouvir. Me larga, para. Me larga. Não vou ouvir coisa nenhuma. Olha aqui, se você botar a mão nela, eu te mato, hein. Mas, meus queridos... Cala a boca! Cala a boca. Penélope, por favor. Você tem que me escutar, não tem nada para... Calada, não tenho nada para escutar. E não quero ver você na minha frente, nunca mais. Penélope, não. Penélope, não. Penélope, não. Penélope, não se machuca. Pode cair aqui. Penélope, não. Pera um pouquinho, pera um pouquinho, minha amiga. Pera isso, eu já vou com você. Escuta, Penélope. Rebeca, Rebeca, olha para mim. O que é? Cachorra. Sai daqui, sai daqui. Sai daqui, sai daqui. Sai daqui, sai daqui. Ai.